E aí galera, tudo bem com vocês? E hoje eu vim falar sobre o novo desenho de Scooby-Doo, intitulado Velma, sendo ela a mesma protagonista. Mas antes, inscreva-se no canal se você gosta de filmes, séries e desenhos, e também dá like no vídeo que o YouTube recomenda para outras pessoas. Óculos! Eu não enxergo nada sem meus óculos! E quarta, dia 10, foi anunciado que a HBO Max, que é o streaming da Warner e vai chegar no Brasil em junho, vai produzir essa animação que já foi encomendada a uma temporada de 10 episódios. E o mais interessante é que esse desenho é destinado a um público adulto e não para crianças como é de costume para a franquia de Scooby-Doo, mostrando que esse desenho pode parecer com Harley Quinn, o desenho da Harley Quinn da HBO Max, que também é destinado para adultos. E eu não descartaria um crossover entre Velma e Harley Quinn, já que a turma do Scooby-Doo já se encontrou diversas vezes com o Batman, tendo até filmes juntos, que é Scooby-Doo e Batman, bravos e destemidos, com até a própria alerquina aparecendo nele. Então um crossover entre as duas animações não é algo improvável. Holy Scooby-Doo-Boo! Batman! E o desenho de Velma vai contar com uns 10 episódios, provavelmente cada um tendo duração de 20 minutos. E a Velma vai ser dublada na animação pela Mindy Callaghan. E além da dublagem, ela vai ser também a produtora executiva do desenho. E em seu Instagram, a Mindy Callaghan postou um texto falando da série. E nela, ela colocou como legenda. Estou tão animada para dar voz a essa personagem icônica. Velma lutará para navegar nas armadilhas do colegial. Sua sexualidade emergente e um serial killer com a intenção de assassinar todas as crianças populares da cidade. Parece épico. E assim ela marca o Charlie Grant, que vai ser o produtor executivo ao seu lado. E termina o texto falando que mal posso esperar. E só... Como não afastou, o dinossauro teve que ser real. Com o CP de Redder controlando. Já temos grandes informações na animação. Como que a Velma vai estar no colegial sendo uma adolescente. E ela vai tentar resolver e capturar o mistério de um serial killer. Além de estar descobrindo sua sexualidade. Mostrando que esses temas mais adultos... E já foi até divulgado o seu logo. E já sabemos que a série vai se passar antes da Velma entrar na Mistéria S.A. Sendo algo como um prelúdio de Scooby-Doo focado na personagem. E a gente já até teve um prelúdio de Scooby-Doo protagonizado pela Velma. Que foi o filme Daphne Velma lançado em 2008. Focada nas duas mulheres da turma da Mistéria S.A. Antes de conhecerem os outros membros. Mas eu acredito que no final da temporada. Algum personagem da turma pode aparecer. Como Scooby-Doo que é o que representa esse universo. O Salsicha. Já que dependendo da versão em... Eles dois já tiveram um relacionamento. Como em Scooby-Doo Mistéria S.A. Ou até só a Daphne para mostrar mais dessa amizade. Entre as duas. Até mesmo o Fred. Que eu acho que é o membro mais improvável da turma. A aparecer individualmente. Já que ele e a Velma não aparecem muito juntos. Ou talvez a turma toda já apareça reunida. Só faltando a Velma fazendo uma participação especial nela. O melhor presente da minha vida. Uma coleção de enciclopédia. E uma coisa que vai ser tratada no desenho. E que é discutido pelo fandom de Scooby-Doo. É a sexualidade da Velma. Já que muitas pessoas acreditam nela ser lépica. E essa teoria se popularizou principalmente ano passado. Já que o Tony Cervone. Que foi o produtor de Scooby-Doo Mistéria S.A. E o diretor de Scooby o filme. Postou em seu Instagram. Que a personagem era a lésbica em Scooby-Doo Mistéria S.A. E que ela e a Maria Cachorro-Quente. Na verdade era um casal. No desenho. E o próprio James Gunn. Que se você não sabia. Foi o diretor do primeiro filme live action Scooby-Doo. Disse que na versão do seu roteiro. A Velma era explicitamente lésbica. Mas só que a Warner decidiu mudar isso. E provavelmente como esse vai ser um desenho para adultos. Devemos ter de fato uma Velma lésbica. E também sabemos devido ao texto da Mindy Kelligan. Que o vilão do desenho e o grande mistério. Vai ser um serial killer que vai querer assassinar os adolescentes populares da cidade. E algo que o próprio Phantom gosta. E eu espero que tenham muito nesse desenho. Já que combina muito com Scooby-Doo. É a vibe mais dark. Como em filmes como A Ilha dos Zumbis. O Fantasma da Bruxa. E Scooby-Doo Verão Assombrado. E também tem um vilão serial killer. E o próprio Call of the Over com Supernatural. Ou Scooby Natural. E sempre esse lado mais sombrio. Deixa tudo bem mais empolgante. E desde o crossover com Supernatural. A gente não tem esse lado mais dark na franquia. E eu espero que em Velma volte todo esse lado mais sombrio. Com esse serial killer. Então como vai ser um desenho adulto. Provavelmente vamos ver essa vibe mais dark. E também vamos ver bastante da própria Velma. Que foi o cérebro da equipe da Mistério S.A. Mostrando toda a sua inteligência. E também foi informado que o desenho vai ter uma pegada de comédia nele. Também sendo bem humorada. Já que foi falado que vai ser uma versão original e bem humorada. Que desmascarará o passado complexo e colorido. De uma das solucionadoras de mistério mais amadas do mundo. E Velma deve estrear ou no final do ano. Entre novembro e dezembro. Ou no começo de 2022 em janeiro. Mas ainda não há uma da tesada. É engraçado. Eu não consigo enxergar nada com os óculos dela. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal e dá like no vídeo. Compartilha ele. Comenta o que você achou desse novo desenho de Velma. E tchau.